O Brasil passa por um de seus momentos mais difíceis. O número de mortes pela Covid-19 vem crescendo a cada dia. E os governantes parecem não se importar, incentivando aglomerações, a reabertura do comércio não essencial ou o uso de medicamentos que não têm comprovação científica. Já são mais de 20 mil mortos no Brasil. Nosso país é o segundo com mais infectados no mundo. No Paraná, o governo estadual, as prefeituras da capital e cidades do interior flexibilizam as medidas de proteção e permitem a abertura de shopping centers, enquanto a curva de casos notificados e de mortes confirmadas só cresce. A irresponsabilidade dos governantes coloca em risco a vida das servidoras e dos servidores da saúde, que estão a cada dia se arriscando em condições de trabalho precárias, com a falta de testes e equipamentos suficientes, altos descontos previdenciários e sem poderem ver os próprios familiares. São profissionais que colocam a própria vida em risco porque querem ver você bem. Por isso, fique em casa. Não quebre o isolamento social. Use máscara. E junte-se a nós, cobrando dos governos o apoio que precisamos para combater o coronavírus. Sim de Saúde Paraná. Lutando pela sua saúde e pelo direito das servidoras e dos servidores. Lutando pela sua saúde Obrigado.